Um direto pra ele. Pô, essa outra feira aqui também é um orgulho aí da academia, luta todos os campeonatos, família de lutador, moleque duro, e tem até uma dor de cabeça porque tem uma regra de faixa laranja e branca, faixa laranja, laranja e preta, verde e branca, verde e tal. Só que como é um garoto competidor, ano que vem, de realidade, já vai estar gravando a faixa azul e isso aqui vai ser o que ele precisa nas competições pra estar bem nessa faixa azul. Tenho certeza que o que ele vai fazer nas competições de faixa verde vai agradar a todos, vai agradar a academia porque é dedicado, gosta de treinar, o moleque ganha tudo, cresce um centímetro a cada dia, não tem como não gravar nessa faixa. Bora pro TV! Aplausos 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 Aplausos